Ok, arrancamos então, muito boa tarde, todos e todas bem-vindos, temos aqui uma ideia de uma partilha de um café, tomarmos café juntos, eu por acaso estou a beber água, mas a ideia era partilharmos neste encerramento da semana que celebrámos o acesso aberto a nível internacional por muitas instituições deste país e também na Universidade do Minho, celebrar com as pessoas que na Universidade do Minho estão envolvidas a partir do serviço das bibliotecas em projetos, iniciativas e serviços de ciência aberta. E a ideia fundamental para esta sessão são aqui basicamente dois momentos onde vamos apresentar os projetos, do que é que destes projetos nós estamos a fazer que possa ser interessante vocês saberem e isto basicamente são um, dois minutos por projeto só para dar um, objetivar o que é que é o projeto e o que é que vocês podem beneficiar dos projetos em que estamos envolvidos, projetos europeus e projetos e iniciativas nacionais. E terminamos, portanto, a segunda parte é uma parte dedicada a discutir com o doutor Eloy Rodrigues sobre os principais desafios da evolução da ciência aberta, para onde é que nós vamos podemos discutir. Portanto, na primeira parte, uma parte mais de apresentação, na segunda uma parte mais de reflexão e discussão sobre estas questões da evolução da ciência aberta. Gostávamos só de começar por dizer que existem dois recursos interessantes do ponto de vista de informação sobre a ciência aberta no Minho, que é uma página no site da Universidade, que está ligada à parte da informação em torno da investigação, um site dedicado à ciência aberta, que vocês podem consultar, está neste link aqui, portanto tem informação sobre toda a parte de dimensão do acesso aberto às publicações, as questões dos dados também, dos serviços e das infraestruturas que nós disponibilizamos, também outras questões de formação, página que nós vamos atualizando, mas com informação mais estática. Por outro lado, temos uma página que é mais uma lógica de blog, de noticioso, com informações que vamos colocando todos os meses, informações novas, importantes para a comunidade, de um modo geral, comunidade nacional, que trabalha a partir de ferramentas, serviços ligados à ciência aberta, repositórios, etc. E procuramos manter a comunidade atualizada, publicando notícias neste serviço, que está em openaccess.tum.minho.pt, podem consultar, e também subscrever a newsletter, todos os meses, perto do final do mês, mandamos a newsletter com novidades, portanto poderão ir lá, fazer a subscrição desta newsletter e passar a receber estas novidades. Basicamente, claro que depois existe o site do próprio serviço, das bibliotecas, que tem informação, existem os sites dos próprios serviços, do repositório, ou do data repositório, ou da editora, que também tem mais informação, mas só queríamos destacar estes dois, onde agregamos muita desta informação, que vamos também aqui apresentar. A participação da Universidade em vários projetos ligados ao mundo da ciência aberta, do open access, dos repositórios digitais, tem acontecido ao longo dos últimos anos, portanto em projetos europeus já há um pouco mais de 12 anos com participação, e eles têm sido basicamente em quatro áreas, estão aqui representados, numa área das infraestruturas, vai lá, de serviços e infraestruturas, numa área ligada mais à comunicação e ao outreach da importância da ciência aberta e do acesso aberto, depois questões ligadas às políticas, à implementação de políticas, e também não descuramos a participação e alinhamento mais internacional e cooperação, e projetos de cooperação. Vão aparecer agora aqui uma série de logos de projetos que temos participado ao longo dos anos, alguns que, portanto muitos deles já terminaram, outros estão a decorrer, nós vamos só destacar aqueles que estão neste momento a decorrer, mas pronto, projetos mais de dimensão europeia ou nacional na parte das infraestruturas, como o RECAPA, como a infraestrutura europeia open air, e mais recentemente a questão também da IOSC, projetos na área de formação, que alguns de vocês conhecerão, todo o trabalho que fizemos no Foster, Foster Open Science e recursos que estão disponíveis do Foster, e projetos agora mais recentes como o Fersfair. Depois na área das políticas não temos, temos participação também em alguns projetos, que já foram há mais tempo que terminaram, entretanto atualmente estamos neste on merit, e depois ao nível das cooperações, têm sido várias com países de língua portuguesa, e claro um envolvimento grande na confederação dos repositórios de acesso aberto, em que tivemos mesmo o nosso diretor como presidente do COAR até há bem pouco tempo, e temos um envolvimento muito grande também no próprio secretariado e em grupos de trabalho. Portanto, esta aqui é uma imagem representativa de como é que nós dividimos a nossa presença em projetos nacionais e internacionais no domínio da ciência aberta, e que projetos é que foram existindo e que nós fomos beneficiando, que são outputs interessantes para a comunidade da universidade e para a comunidade nacional, e projetos que estão em curso neste momento, e nós vamos só apresentar os que estão em curso. E antes de apresentar os projetos em si, dizer que também, como nós fizemos parte de vários projetos ligados à construção da infraestrutura europeia de ciência aberta, Open Air, dizer só que essa infraestrutura é atualmente não só um projeto, mas uma organização europeia. Portanto, uma entidade legal existe para gerir a infraestrutura e os serviços que o Open Air foi desenvolvendo desde 2009, pelo menos em quatro projetos diferentes, e agora vai tendo alguns subprojetos também ligados à infraestrutura, mas existe como entidade legal, tem um número muito significativo já de parceiros, organiza-se de praticamente todos os países, todos os Estados-membros da União Europeia e mais alguns países europeus, organiza-se também em grupos que trabalham diferentes áreas das políticas, das infraestruturas, das tecnologias, os seus membros podem se organizar aí, portanto está aberta a adesão de novos membros, podem encontrar informação no site do Open Air, em openair.eu, e até já participa em vários projetos, como organização, já participa no desenvolvimento de vários projetos, e alguns dos seus membros depois também participam por essa via, estão aqui alguns logos de vários projetos europeus, do qual se destaca o mais atual, o IOSC Future, com uma dimensão muito grande, onde o Open Air tem uma relevância muito grande, coordenando algumas áreas de trabalho do desenvolvimento da IOSC. Pronto, não é um projeto em si, é uma organização do qual a Universidade do Minho é membro fundador e membro atuando como um National Open Access Desk, e outros membros também se podem juntar, mas neste caso somos o único membro nacional presente nesta infraestrutura. Agora, vamos ter a apresentação dos vários projetos, feitos por vários elementos da equipa dos projetos de Ciência Aberta das Bibliotecas do Minho, e as pessoas poderão, portanto, dizer o seu nome e avançar para a apresentação, será assim um minuto ou dois de que nós dizemos o Two Minute Madness, uma loucura muito rápida para apresentarmos os vários projetos em que estamos envolvidos. Começamos, então, com a Paula Moura, apresentando aqui o Nexus, o Open Air Nexus. Olá, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir bem. O Open Air Nexus é um projeto que iniciou em janeiro de 2021 e vai até junho de 2023, e de alguma forma é um projeto que está em curso e que visa, de alguma forma, a integração desta infraestrutura europeia de Ciência Aberta e promover a implementação e a continuidade da implementação da Ciência Aberta na Europa. Visa também contribuir para a adoção de boas práticas na Ciência e, de igual forma, também a integração dos serviços que integra no fluxo de trabalho do investigador, desde o início da investigação até ao seu fim, quando da publicação. Este projeto está organizado por portfólios, cada portfólio congrega em si alguns dos serviços. O portfólio Publish está relacionado com tudo que tem a ver com a parte da publicação, e aí encontramos desde o repositório generalista o Zenodo, a serviços para a anonimização de dados, como é o Amnésia, ou para a criação e gestão de planos de gestão de dados, como a ferramenta Argos. O portfólio Monitor está mais relacionado com a monitorização, a monitorização de tudo que está relacionado, de toda a meta-informação e de todos os resultados de investigação de um projeto. São ferramentas como o Monitor, que está aí representado, e o Open Science Observatório. O Monitor é uma ferramenta que pode ser parametrizada à medida e é uma ferramenta que está muito vocacionada para instituições, para instituições de investigação, para os próprios financiadores, que de alguma forma podem parametrizar esta ferramenta à medida e daqui obter dados estatísticos para uma melhor tomada de decisão no contexto da definição de políticas na ciência aberta. O Discover, o portfólio Discover, reúne três serviços, e três serviços muito fortes dentro do Open Air, que é o Provide, que está muito relacionado com os provedores de conteúdos e a agregação e, por um lado, pela interoperabilidade e o seguimento das normas, das guidelines do Open Air, e, por outro lado, o portal da descoberta do Open Air, que é o portal Discover. Agrega também o serviço Connect, e o serviço Connect está relacionado com o serviço à medida também para a criação de portais, agregadores de informação à medida para as instituições de investigação e comunidades de investigadores que podem assim também, eles próprios, organizar os recursos que estão por base nesta infraestrutura. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Antónia Correia, venho apresentar aqui o projeto On Merit. On Merit quer dizer Observing and Negating Matthew Effects in Responsible Research and Innovation Transition. Isto pode parecer um pouco complicado, mas o que se pretende, acima de tudo, é calcular o impacto que a ciência aberta e a investigação responsável podem ter nestas três áreas, na academia, na indústria e na política. Na academia, portanto, estamos interessados em perceber quais são as barreiras no acesso à literatura ou na publicação em revistas em acesso aberto, por exemplo, os APCs serão uma dessas barreiras. O reconhecimento das práticas de ciência aberta e de investigação responsável para a progressão na carreira, se isto existe ou não existe. Qual é que pode ser o impacto da formação na adoção das práticas? Pronto, e estas são as questões principais. Portanto, também perceber se existe a utilização de literatura em acesso aberto na indústria e nas patentes europeias e quais é que são as motivações e as barreiras para a utilização deste tipo de literatura em acesso aberto na indústria. E a mesma coisa para a política. Se existe a utilização de literatura em acesso aberto na política e, mais uma vez, quais é que são as motivações e barreiras. Portanto, este projeto tem um forte pendor de investigação. Nesta fase, nós já estamos numa fase bastante avançada em que já efetuámos uma boa parte destes estudos e uma boa parte deles também já estão publicados no Zenodo. e iremos passar para a fase final e seguinte, que será elaborar recomendações para um maior impacto da ciência aberta e da investigação responsável nas práticas de investigação nestas áreas. Como recurso de destaque, eu gostaria de deixar os webinars. Portanto, nós fizemos uma série de webinars, de quatro webinars, que chamamos webinars de primavera. Depois irão receber esta apresentação. Esta apresentação tem aqui os links. Os webinars estão públicos no YouTube. Portanto, se quiserem, podem voltar a vê-los. E os relatórios, que já fizemos uma boa parte, portanto, destes relatórios que eu falei há pouco, estão disponíveis na nossa comunidade do Zenodo e também podem ser facilmente descarregados e consultados. Nesta fase, encontramos-nos também a preparar o evento final, que vai ser em fevereiro de 2022. Ainda não tenho link para vos fornecer, mas queria deixar esta informação, que vamos fazer este evento, onde vamos discutir todos estes outputs que nós temos, as recomendações que vamos efetuar e também gostaríamos de ter o feedback de quem participa. E, da minha parte, é tudo por agora. Boa tarde, sou André Vieira e venho-vos aqui falar um pouco do projeto Fair's Fair. Como o próprio nome do projeto dá a indicar, tenho como principal objetivo auxiliar na adoção de uma cultura dos dados fair na Europa. E, para tal, tenho vindo a trabalhar para disponibilizar um conjunto de soluções práticas para a utilização dos princípios de dados fair ao longo do ciclo de vida de dados, promover essa tal cultura de dados fair, e desenvolver também um conjunto de normas globais para a certificação fair de repositórios e dos dados que são lá neles depositados. com principais resultados. E é um projeto que já está, digamos, a chegar à sua fase final. Ele irá terminar em fevereiro do próximo ano. Já disponibiliza uma série de resultados úteis para a comunidade. E eu aqui destaco alguns deles. Começando pelas atividades de suporte aos repositórios da dados. Há um conjunto de repositórios que têm recebido acompanhamento para a sua certificação. Mas também existe um conjunto de recomendações e de informação de suporte para que todos os usuários dos repositórios de dados possam consultar e adotar boas práticas. Também têm prestado apoio no que diz respeito à adoção e à definição de políticas de ciência aberta e que estejam alinhadas com os princípios fair. E disponibiliza também uma área no site, que podem também visualizar no capucelho deste slide, o Centro de Competências, onde agrega um conjunto de materiais de suporte em torno dos princípios fair. Algo que também gostaria aqui de destacar é o Adaption Handbook. Podem ver aqui com uma caixa amarelo. É algo que está para publicação até o final do ano. Por isso, prestem atenção. Será um manual muito relevante para que as instituições de ensino superior possam adotar nos seus currículos académicos a formação sobre dados fair. Por fim, três ferramentas que também auxiliam naquilo que tem a ver com o conhecimento dos princípios fair e a avaliação do cumprimento dos princípios fair pelos dados de investigação. Obrigado pela atenção. O último destes projetos europeus é o mais recente, o IOSC Future. A Universidade do Minho participa neste projeto por via da entidade legal Open Air, que tem responsabilidades de coordenação neste projeto em vários work packages. Basicamente, o IOSC Future é um projeto muito grande que está a desenvolver a parte central da plataforma da European Open Science Cloud e a procurar desenvolver alinhamentos com outros com outros players importantes do desenvolvimento da European Open Science Cloud e a criar sinergias e disseminação e envolvimento junto dos principais beneficiários da plataforma e do portal da European Open Science Cloud. O IOSC Platform Engagement e Alignment é este trabalho fundamental deste projeto, que é um projeto de grande envergadura com muitos participantes relevantes no espaço europeu. A Universidade do Minho está envolvida em várias atividades, mas a mais relevante é na parte de formação e competências com a coordenação das atividades de formação a este nível e com a preparação de uma plataforma de um catálogo de recursos de formação e de uma plataforma de formação no contexto da European Open Science Cloud. A Open Air tem esta responsabilidade e por via da participação do Minho aqui neste work package estas atividades estão a ser desenvolvidas e portanto não há resultados porque estamos numa fase muito embrionária, mas esperem que esta European Open Science Cloud possa oferecer um catálogo de recursos de formação no domínio da IOSC e da Open Science e uma plataforma onde diferentes tipos de audiências podem fazer formação, por assim dizer. Ok, agora avançamos para iniciativas nacionais de dimensão nacional desenvolvidas com participação da Universidade do Minho em Portugal. Olá, boa tarde, Raquel Truto em nome da equipa RECAP. Então, para quem não nos conhece o RECAP desdobra-se em repositórios científicos de acesso aberto. Trata-se de um projeto de construção partilhada entre a FCT RCCN ao nível da coordenação geral e da infraestrutura e nós da Universidade do Minho ao nível da coordenação científica e técnica. Um projeto que teve início em 2008, já tem uma longa vida, 13 anos quase e esperemos que mais venham pela frente. Tem como principal objetivo criar uma rede de recursos em acesso aberto e para tal disponibiliza uma série de serviços que neste momento todos eles são gratuitos. Estou-vos a falar por exemplo do serviço de alojamento de repositórios científicos vulgarmente conhecido por SARI no qual se integram neste momento 28 repositórios. Disponibilizamos também um repositório comum que se destina às instituições do Sistema Científico Nacional que não têm um repositório próprio e que desta forma permite-lhes dar visibilidade não só à própria instituição mas também à sua produção tem a particularidade como o próprio nome indica de ser um repositório partilhado neste momento por 86 instituições de diferentes áreas que vocês possam imaginar desde escolas hospitais museus portanto bastante abrangente e deixo aqui um reto digamos assim se alguém dos participantes sabe que a sua instituição não tem um repositório contacte-nos nós podemos ter a solução para sair. Um outro serviço que o projeto também disponibiliza é um serviço de delpedesc e de apoio à comunidade que integram o projeto neste momento estamos a falar de 140 instituições mais ou menos portanto no mínimo 140 pessoas com quem interagimos e necessariamente estas instituições estão envolvidas sempre na nossa comunicação e na nossa formação. Por fim, não poderia deixar de falar-vos de uma ferramenta que é muito útil, muito fácil de utilizar e realmente muito poderosa nos resultados que devolvo. Estou a falar-vos da ferramenta validador e vocês perguntam o que é que é isso e eu vou-vos dizer que o validador valida efetivamente o endereço, o interface com o GOI e PMH dos repositórios e desta forma garante não só a qualidade dos metadados, que os registros disponibilizam, mas também permite a interoperabilidade entre outros sistemas e dar cumprimento a diretrizes nacionais e internacionais. Por fim, e para concluir, dizer-vos para nos seguirem as redes sociais do projeto, o blog, o Facebook e o Twitter e, acima de tudo, falem muito bem e muito de nós, nós, Projeto Recap. Obrigada. Boa tarde, José Carvalho. Venho apresentar o PABIN, que é uma iniciativa dedicada ao suporte a revistas científicas, porém, de certa forma, tentar colmatar uma necessidade que nós tínhamos há algum tempo verificado, da falta de qualidade daquilo que são as plataformas, da inexistência, da integração dessas plataformas com outros serviços, também da falta, digamos, que existia de alguma orientação, de certa forma, do que é que as revistas poderiam ou deveriam implementar no seu contexto, e foi aí que surgiu, digamos, este PABIN, que acaba por ser um acrónimo do conceito de publicações inteligentes, publicações integradas e publicações inovadoras. E este projeto também tem aqui uma componente muito importante de tentar trazer para as revistas científicas, no contexto nacional, inovações que são proporcionadas pela ciência aberta, como, por exemplo, o Open Peer Review, previsão aberta por pares, processos, por exemplo, de publicação contínua, em detrimento daquilo que é o tradicional de publicação em números. Depois temos, por exemplo, aspectos muito concretos, como a implementação de identificadores, de autores, do DOI, de identificadores para organizações, etc., no contexto de revistas. E todos estes aspectos associados à ciência aberta, de certa forma, aquilo que nós pretendemos desenvolver, e que temos vindo a desenvolver como suporte para a gestão editorial das revistas. Há uma série de serviços que são oferecidos, o alojamento das revistas, por exemplo, é um deles, processos de formação, foi feito também um levantamento das necessidades formativas, temos também um serviço de apoio ao utilizador, que, de certa forma, permite que qualquer pessoa que tenha uma revista e tenha alguma dúvida nos possa contactar relativamente à implementação destes aspectos. Uma das componentes que nós também tivemos incluídas neste projeto, que está neste momento a terminar, mas que tem uma perspectiva de continuidade, foi, digamos, atualizar aquilo que é o Serviço Social de Portugal, em que foram feitas já uma série de alterações e atualizações, e no futuro iremos também continuar com estas alterações. Portanto, para quem tiver revistas científicas, cedo ao website de Pabin, onde poderá ter acesso a eventos, conteúdos de formação, vídeos de sessões que foram gravadas, etc. Obrigado. Para terminar, então, esta parte dos projetos e iniciativas, terminamos com uma iniciativa e um projeto com dois parceiros que estão juntos a desenvolver um portal de investigação para a ciência aberta como uma solução para cada uma destas duas instituições. Na prática, é um projeto de modernização administrativa nacional, que junta o Instituto Politécnico de Bragança e a Universidade do Minho, e que procuram depois oferecer às suas instituições, e claro, ao mundo, porque é um portal aberto, um portal agregador de toda a produção científica e académica dos membros das comunidades do Minho para o portal do Minho e do IPB para o portal do IPB. É um projeto recente, começou muito recentemente em julho, e é um projeto de 24 meses, que se estende até junho de 2023, de um conjunto de atividades basicamente ligadas à concepção e desenvolvimento deste portal de investigação no Minho e no IPB, mas depois também procura introduzir alguns componentes de desenvolvimento de serviços para a gestão de dados que possam apoiar o desenvolvimento do portal, e também melhorias para os repositórios de publicações que possam também contribuir beneficamente para o desenvolvimento deste portal. É algo ainda muito recente, não tem ainda resultados visíveis para mostrar à comunidade. Agora, vamos nos focar, e depois iremos para a parte da discussão, mas conheceram os projetos em que estamos envolvidos, mais focados a partir do Minho, com participação no Minho, mais na dimensão europeia ou nacional, e a ideia é que pudéssemos agora destacar os três ou quatro principais serviços, três serviços de uma lógica de sistema de informação disponível, o repositório, o repositório, o Minho Editora e o Data Repositório, e também o serviço de formação. Vamos destacar estes agora também num ou dois minutos, que na prática são os serviços dentro da nossa instituição que realizam cabalmente muitas das práticas de ciência aberta. Começamos então com o repositório de publicações. Olá, muito boa tarde a todos, Ricardo Saraiva, venho falar-vos então um bocadinho sobre o repositório. O repositório é um projeto já com 18 anos, quase 18 anos, foi fundado em 2003, com o objetivo, portanto, pretende contribuir para armazenar, preservar o conjunto da produção científica produzida pelos seus membros, portanto, também servir para preservar a memória intelectual da instituição e também servir como uma ferramenta que facilite a gestão de informação ou a gestão bibliométrica da instituição. Ao longo dos anos o repositório tem estado envolvido em diversas áreas ou áreas de trabalho ou intervenção, seja na recolha de metadados ou exposição de metadados, também em redes de repositórios, também em termos de prestação de estatísticas de uso, de indicadores bibliométricos. Tem sido, ao longo dos anos, colocado sempre um foco na automatização, na interoperabilidade entre diversos sistemas, ou seja, na facilitação dos depósitos para o repositório. Temos também trabalhado ao nível da identificação dos autores e na integração com outros sistemas de informação que permitam uma desambiguação com maior qualidade desses autores. O repositório serve também como um registro e tem servido para efeitos, quer, por exemplo, da própria política institucional, da política de auto-arquivo de publicações, mas também para efeitos de políticas de acesso aberto, como um registro do output de publicações com financiamento, seja para a Comissão Europeia ou mesmo para a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem também servido, é uma ferramenta que serve institucionalmente para efeitos da avaliação dos docentes, é fonte autoritativa no que concerne as publicações, tendo em conta a avaliação dos docentes, e deixo-vos aqui também alguns números que atestam de alguma forma todo este impacto que vai tendo. Até o final do ano contámos chegar às 72 mil publicações, um acervo de 72 mil publicações. Neste momento estimamos que 60, que já de 47 anos de história da Universidade do Minho, 60% das publicações científicas indexadas em base de referência já estarão depositadas no repositório, faz referenciamento a mais de 15 mil e 800 projetos, e também deixo aqui alguns números para que possam ver com mais cuidado em que se verifica de facto que atestam, digamos, a grande visibilidade, o impacto que o repositório tem gerado em termos internacionais para a instituição. Obrigado. Olá novamente, agora venho-vos falar de um outro serviço, o Data Repositório, o Repositório de Dados da Universidade do Minho, é um repositório muito recente, ele foi apresentado publicamente em fevereiro de 2020, e tal como o nome diz, é o repositório para a partilha, a publicação e a gestão de dados, de investigação, produzido aqui no contexto dos investigadores da Universidade do Minho, e tem como principal objetivo apoiar o cumprimento dos requisitos dos financiadores e também para a adoção de boas práticas na gestão de dados de investigação. Um repositório que ainda se encontra a dar os primeiros passos, estes nomes que eu aqui apresento, comparativamente com os nomes que o Ricardo apresentou, são nomes muito modestos, mas é ainda o sinal de um percurso que terá que ser trilhado junto da comunidade e incorporar, tentar incorporar e cultivar as boas práticas tanto das investigações e então nos próximos anos aumentarmos o volume de dados que são publicados no nosso repositório. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Carla Marques, venho vos apresentar a Uminha Editora, que é uma editora bastante recente, foi criada em dezembro de 2019, 2018, peço desculpa, estamos quase a fazer três anos, já demos os primeiros passos do BB. O objetivo da Uminha Editora é publicar obras de elevada qualidade científica e académica e também de divulgação científica, artística e cultural. Editamos em papel e em digital, maioritariamente em acesso aberto, talvez 90% dos livros são publicados em acesso aberto e as revistas são publicadas em 100%. Os serviços são então a publicação de livros em formato de papel e digital, o alojamento de revistas através da plataforma Open Journal System, a atribuição de DOIs, tanto às publicações da editora como a outras publicações ou documentos que nos sejam pedidos pela Universidade, e formação e suporte editorial. Podes passar, Pedro, por favor? Temos aqui alguns dados já do nosso pequeno histórico, já publicámos 27 livros e temos 7 em fluxo editorial para ainda publicar este ano, esperemos nós. Temos os livros em print on demand na Amazon, os livros impressos estão à venda através do Marketplace da FNAC e fomos já aceitos para indexação, tanto na Web of Science, como para disponibilização no DOAB, Director of Open Access Books. Temos 11 revistas alojadas no serviço de alojamento de revistas, às quais demos apoio na gestão editorial e também apoio na indexação já a várias bases de dados e a qualquer pergunta que nos façam de boas práticas, o que for necessário. E desde que a editora começou, já atribuímos 1.192 DOIs, tanto a livros como a capítulos, artigos, relatórios, etc. E também promovemos algumas ações de formação, tanto às revistas a pedido, como gerais à comunidade, sobre inovações na publicação científica. Destaco os dois que já fizemos nos últimos dois meses, em setembro sobre a publicação em Jato XML, em outubro a integração de revistas no portal Opanero. E tenho aqui uma pergunta, respondo já porque estou mesmo a acabar. e teremos duas novas informações no futuro sobre a publicação contínua e sobre as boas práticas a implementar para as revistas poderem ser indexadas nas bases de dados internacionais. Aqui uma pergunta. Aceitamos trabalhos em todas as áreas temáticas, desde que sejam da área científica e académica. Penso que é tudo. Obrigada. Excelente, obrigado. Estamos precisamente nesta fase de avançar para a próxima discussão sobre os temas mais relevantes na evolução da ciência aberta, mas se tiverem aqui alguma pergunta sobre os serviços ou os projetos, estejam à vontade para colocar. Agora, podem também escrever e nós vamos respondendo. mas também podem ligar o áudio e colocar, senão também podemos fazer isso no fim. Sejam à vontade só para colocar as vossas perguntas, algum esclarecimento, algum link que queiram. Estamos tendo a partilhar aqui também os links para ficarem com essa informação útil. Se desejarem fazer, sejam à vontade. Entretanto, terminamos aqui esta parte dos serviços com a parte do apoio e formação. Do apoio e formação. Gostaríamos de destacar aqui alguns recursos. São importantes, todos são importantes, mas estes são, digamos assim, bem estruturados e que qualquer pessoa pode aceder. Portanto, temos cursos e guias. Gostaríamos de destacar os guias do Open Air. O Open Air tem muita formação para além dos guias. Portanto, tem guias, tem primers, tem fact sheets, tem uma série de materiais de apoio, mas os guias são aqueles que gostaríamos de destacar aqui nesta fase. Depois, em cursos e learning. Nós temos vários cursos publicados que qualquer pessoa pode aceder. No âmbito do projeto Foster, nós desenvolvemos o Open Science Toolkit. O Open Science Toolkit consiste de 10 cursos sobre diferentes temáticas de ciência aberta que podem ser feitos individualmente e durante o tempo que pretenderem. E no final poderão ter um badge digital em como terminar os cursos. A mesma coisa para o RRI Toolkit. Portanto, o funcionamento é exatamente o mesmo. Este RRI Toolkit foi desenvolvido no âmbito do projeto Fit for RRI e, portanto, tem mais pendor para a investigação responsável. É acedido através da mesma plataforma. E também o MOOC Ciência Aberta que desenvolvemos com a Fundação Osvaldo Cruz do Rio de Janeiro, no Brasil, e que este sim está em português. Portanto, é um módulo bastante inicial que introduz a ciência aberta. Podes passar, Pedro? Ah, exato. Depois temos também cursos e guias. Também gostaríamos de destacar o MOOC, o Essencial da Gestão de Dados de Investigação. Este MOOC teve duas edições e está na plataforma Now e, pronto, e teve bastante utilização e foi bastante bem classificado por quem o terminou. Temos também um guia sobre gestão de dados de investigação que está disponível nos nossos guias da biblioteca e também um guia sobre a utilização do Data Repositório, isto mais virado para os utilizadores da Universidade do Minho que pretendam depositar os dados no repositório de dados. Ficam também aqui os contactos para os repositórios de dados, os endereços de e-mail e o telefone direto. E passamos então para a fase seguinte. Pronto, então seguimos. Não houve perguntas até agora, podem sempre colocá-las no chat e depois no final podemos também abrir. Abrimos aqui esta parte com a participação de Eléio Rodrigues que nos vai ajudar aqui a perceber para onde é que nós também vamos caminhar aqui na evolução da ciência aberta e quais é que são as questões mais críticas e desafiantes que estão em cima da mesa para todos termos um pouco noção do que é o mínimo que está e que pode e que deve ser feito. Vá lá. Boa tarde a todos, eu sou o Eléio Rodrigues e eu vou simplesmente, digamos, sinalizar muito rapidamente alguns tópicos que me parecem ser os mais relevantes e a ideia era mesmo, e gostaria mesmo, que tivéssemos a oportunidade de poder discutir e poder levantar algumas questões basicamente aqui em três áreas. Podes passar? Obrigado, Pedro. Uma primeira área tem a ver com a questão das políticas também partilhar aqui algumas informações que provavelmente já serão conhecidas para muitos de nós mas que colocam aqui também elas próprias alguns desafios. Por um lado, presumo que todos saberão o que é que é o Plano S que já se fez enrolar há vários anos aquilo que foi novo este ano foi que em janeiro a FCT anunciou a sua adesão ao Plano S e, portanto, iria implementá-lo até o final do ano ou até janeiro do próximo ano. Isso implica obrigatoriamente uma atualização da política da FCT sobre o acesso a abertar as publicações que ainda não aconteceu, mas que terá que acontecer para que a adesão ao Plano S seja uma realidade. Nomeadamente isso tem a ver com questões como, por exemplo, a supressão dos períodos de embargo porque, de acordo com o Plano S, não pode haver períodos de embargo às publicações. Tem a ver com, por exemplo, com a questão da estratégia da retenção de direitos. Portanto, há um conjunto de aspectos que também terão de ser aposicionalizados. Também ainda no domínio, digamos, nacional a FCT também já anunciou e, nomeadamente, foi dada mais informação na semana passada durante as jornadas da FCCN a sua política sobre os dados de investigação que é bastante alinhada com a política do Horizonte Europa. Ou seja, basicamente, sim, os dois tópicos principais os projetos terão de elaborar um plano de gestão de dados os dados terão de ser depositados num repositório confiável ou, digamos, um reconhecido pela FCT e, portanto, implica-se o princípio de tão aberto quanto possível tão fechado quanto necessário ou seja, os dados terão de estar abertos por defeito mas podem não ter que ser dados abertos isso explica a justificação para isso. E, finalmente, aqui está uma coisa mais caseira digamos, aqui que tem a ver com a Universidade de Minho é algo que até já tinha vindo a ser discutido e pensado ainda de uma forma muito inicial nós tivemos agora, recentemente, esta semana mesmo eleição para a reitoria portanto, isso também, de certa forma travou a conclusão do processo mas pensamos, portanto, até porque a equipa reitoral foi basicamente, o reitor e o vice-reitor para a investigação foram refundos, digamos, serão os mesmos e, portanto, esperamos que durante o ano de 2022 possamos ter também, na Universidade de Minho já até há muito tempo, uma política de acesso aberto a publicações mas passa a ter uma estratégia, uma política não sabemos como é que vamos chamar à criança mas para a ciência aberta que abranja todas as outras dimensões como os dados e mesmo outras dimensões como as questões do envolvimento com a sociedade a ciência responsável, etc. Próximo, Pedro, por favor. Depois, aqui só temos um outro tópico que tem a ver com que é um desafio com o que nós todos estamos confrontados que é a mudança de paradigma na comunicação científica que passa por várias coisas eu aqui só tenho aqui três tópicos, digamos que estão, obviamente, associados uma é esta questão de uma certa convergência entre acesso aberto verde e dourado nomeadamente com a publicação com as chamadas revistas overlay e com os repositórios a desempenharem as funções, digamos, de repositórios e tivemos isso também agora durante a pandemia e servidores pré-prints e não sei o que a servirem as funções de registro e de arquivo e depois outros serviços a desempenharem as funções de certificação e de disseminação portanto, eles que no mundo da comunicação científica em papel, estas quatro funções tinham que estar todas acopladas no mundo digital, digamos, é quase incompreensível que nós ainda não tenhamos conseguido separá-las porque isso torna a comunicação científica mais eficiente mais sustentável e mais barata também Depois, uma outra coisa que está relacionada com isto também que é uma alteração do paradigma do rever e depois publicar para tornar público e depois rever Aliás, é o paradigma que se aplica na Open Research Europe na plataforma europeia de publicação que foi também apresentada aqui durante esta semana E finalmente, um terceiro aspecto que está relacionado é a questão da alteração da revisão por pares que também tem a ver exatamente com o aspecto anterior nomeadamente a revisão por pares abertos os comentários abertos a revisão pós-publicação, etc. São tudo coisas que estão a acontecer e que estão a começar a ganhar alguma dimensão mas continuam ainda a ser basicamente coisas de nicho e eu acho que o grande desafio que nós temos é, digamos, torná-las mainstream deixarem de ser coisas de nicho e passarem a ser coisas mainstream Posso passar para o próximo, Pedro, se faz favor? Mas para que isto aconteça para que deixem de ser nicho e passem a ser mainstream provavelmente precisamos de duas coisas muito importantes Uma é que, de facto isto, digamos, estes novos modelos de comunicação e de científica sejam adotados pela comunidade e isso passa inevitavelmente pela questão da avaliação e porque enquanto a avaliação for feita como é feita hoje maioritariamente nomeadamente através da utilização de, digamos, exclusiva de métricas e de métricas indiretas como o fator de impacto das revistas é muito difícil, obviamente, que isto possa acontecer e a segunda é a questão da necessidade de sustentarmos infraestruturas institucionais e comunitárias que sejam abertas que estejam modernas e que sejam interoperáveis evitando a criação de silos ou dígidas Próximo Para isso na primeira dimensão está a acontecer muita coisa e é de facto e, digamos, antes pensava que aconteça eu aqui ponho só aqui e como nós partilhamos os slides depois podem aceder aqui aos documentos só sublinho aqui várias iniciativas é o A já publicou há dois anos um documento importante sobre a reforma da avaliação das universidades a Science Europe que é, digamos, a organização que reúne os financiadores de investigação europeus portanto, também já publicou o ano passado também um documento sobre só avaliação científica na Holanda há um documento muito interessante que, digamos, exatamente sobre a avaliação feito pelo financiador pelas universidades por várias instituições holandeses sobre a questão da reforma da avaliação científica na Noruega eles desenvolveram, digamos também um framework da avaliação para a avaliação alinhada com a ciência aberta começamos a ter ainda num número muito limitado mas crescente exemplos de universidades que estão a implementar e que estão a meter a mão na massa digamos a fazer isto aí está um link para um documento produzido pela EUA exatamente com um conjunto de casos onde isso está a acontecer e está anunciado está a desenvolvimento tem havido uma série de reuniões há alguns documentos que eu acho que não são públicos ainda mas a Comissão Europeia tem estado a trabalhar com um conjunto de financiadores para criar penso eu estava previsto para dezembro ou para dezembro ou para janeiro no final deste ano digamos um documento e uma espécie de uma coligação de digamos de organizações de financiadores universidades etc para uma reforma da avaliação da investigação na Europa próximo slide Pedro por favor ok e finalmente e na outra na outra área aquilo que eu queria apenas digamos aqui também pontuar em seu lugar é a necessidade exatamente de termos infraestruturas abertas e dirigidas pela comunidade e instituições certamente durante os próximos durante os próximos tempos vamos ter muitos perdoa-me a expressão cantos de sereia digamos a vender-nos soluções fantásticas centrais comerciais chave na mão eventualmente até inicialmente baratinhas digamos para que provavelmente façamos com outras dimensões como produção dos dados aqui o erro que cometemos com a publicação científica que foi deixar de ter absoluto controle sobre as coisas e é importante que a nível institucional os nossos repositórios de publicações ou de dados para aqueles que têm ferramentas para apoiar os planos de gestão de dados digamos se houver condições para isso plataformas para a publicação de revistas há aqui várias dimensões e elas todas têm que ser coordenadas eu também cada vez mais acredito que precisamos ter muitas infraestruturas partilhadas e comunitárias o facto de nós termos em Portugal por exemplo uma boa rede de repositórios institucionais deve muito exatamente temos uma iniciativa comum porque cada instituição por si própria não consegue reunir o conjunto dos recursos que são necessários e por exemplo ao nível dos dados há muito para fazer a FCT já anunciou por exemplo a disponibilização de uma plataforma para os planos de gestão de dados mas por exemplo faltam-nos comunitariamente como comunidade nós aqui na Universidade de Minho temos o nosso repositório de dados mas faltamos claramente uma solução ou soluções nacionais comunitárias para a questão dos repositórios de dados em Portugal e também a nível europeu e por exemplo desse ponto de vista por exemplo a Comissão Europeia deu também um bom sinal com a criação e com a disponibilização da Open Research Europe além das outras iniciativas que já tem o próprio Open Air etc mas exatamente da necessidade de termos aqui infraestruturas que não são digamos que são dirigidas mesmo quando são digamos desenvolvidas em parceria com entidades comerciais são feitas nas condições e sob a direção da comunidade e não e digamos e não simplesmente comprar um serviço relativamente ao qual não temos grande coisa a dizer e espero peço desculpa mas consumi quase o tempo todo mas eu por mim não ficamos aqui a tarde toda mas se tiverem perguntas e questões estão obviamente disponíveis sim ficam também aqui os principais destaques e acho que já é muito útil para ficar aqui claro esta visão e estas questões mais críticas mas de qualquer maneira estejam à vontade para fazer perguntas nós também temos mais um minuto ou dois e depois terminaremos queríamos também terminar a tempo mas de qualquer maneira podem ficar podem fazer questões como disse o Eloy podem claramente colocar questões e se tiverem alguma coisa estejam à vontade não só liguem o vosso áudio e perguntem é mais fácil do que escrever também exato de qualquer maneira também foi podem entretanto colocar as vossas perguntas mas deixamos aqui também os contactos podem-nos também contactar também ficaram aí a informação dos vários serviços contactar viram os rostos de quem está por detrás da participação nos projetos ou do trabalho nos vários serviços portanto podem também contactar a equipa ficou aqui também presente e o conhecimento dos vários trabalhos que fazemos também ficou aqui patenteado e o caminho para onde vamos e o olhar crítico que também temos chegaríamos assim ao fim mas estejam à vontade para se tiverem alguma pergunta a fazer agora não fazendo estão aí os contactos façam-nos chegar por e-mail estejam à vontade tenho a certeza que também se puserem alguma questão crítica também destas últimas que o Eloy apresentou estamos também à vontade para responder e refletir com vocês se não todos os outros serviços e projetos também poderão requerer informações pronto terminamos assim com muito com muito gosto a semana a semana internacional do acesso aberto é uma iniciativa muito muito interessante extraordinária diria que envolve todo o mundo no site openaccessweek.org podem ver muitas das iniciativas que foram sendo feitas um pouco por todo o mundo em Portugal a partir do Recap também foi dinamizada muitas iniciativas e todos e os membros do da comunidade Recap também fizeram muitas iniciativas nas universidades nas instituições de investigação a Universidade Domingo também desenvolveu e foi um prazer ter-nos feito este café aqui final seria interessante presencialmente mas foi feito em ambiente online alguns tomaram café outros beberam água outros nada mas ficam aqui estas informações que julgamos de interesse a marcar o encerramento das celebrações que fizemos durante esta semana da Open Access Week muito obrigado a todos e a todas enviaremos a apresentação e a gravação para os vossos contactos e até a próxima até uma próxima oportunidade abraços obrigada obrigada e aí E aí